16 comportamentos que podem ferir emocionalmente o seu gato. Apesar da reputação de serem distantes, os gatos têm sentimentos delicados. Muitas vezes, as pessoas negligenciam as formas grandes e pequenas em que podem ferir o espírito de um gato. Neste vídeo, vamos falar sobre 16 maneiras surpreendentes que você pode estar ferindo os sentimentos do seu gato. Mas antes, gostaríamos de convidar você a deixar seu like, se inscrever no canal da Gatomaníacas e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. 16º lugar, chamá-los para algo que eles não gostam. Os gatos ficam animados quando você os chama, pois esperam por petiscos ou recompensas. No entanto, chamar seu gato para algo desagradável, como ser forçado a entrar em uma caixa de transporte para ir ao veterinário, pode machucar os sentimentos deles. Certifique-se de não usar o chamado como um comando para punir seu gato. 15º lugar, provocar o seu gato. Puxar o rabo, assoprar em seu rosto, assustá-lo durante um sono profundo ou encurralá-lo contra a vontade são comportamentos que confundem e agitam seu gato. Lembre-se de que o que é divertido para você pode não ser divertido para o seu gato. Assustá-lo com objetos, como pepinos, pode parecer engraçado, mas não é divertido para eles. É importante buscar outras formas de se divertir com seu animal de estimação, respeitando suas necessidades básicas de segurança e proteção em sua casa. 14º lugar, afastá-los. Os gatos são curiosos e gostam de estar envolvidos em seu ambiente. Ao usar o afastamento, seu gato pode se sentir rejeitado. Em vez disso, tente redirecionar sua atenção para algo positivo ou ofereça a eles um local designado onde possam observar sem atrapalhar. 13º lugar, ignorá-los. Embora os gatos sejam independentes, eles ainda precisam de atenção e interação social. Ignorar seu gato pode fazê-lo sentir-se triste e solitário. Dedique um tempo todos os dias para brincar, acariciar ou conversar com o seu gato, fortalecendo o vínculo entre vocês. 12º lugar, não fornecer brinquedos e arranhadores adequados. Os gatos precisam de estímulos mentais e físicos para se manterem saudáveis e felizes. A falta de brinquedos adequados e arranhadores pode levar ao tédio e frustração, além de resultar em danos aos móveis e pertences. 11º lugar, mudar a rotina abruptamente. Os gatos são criaturas de hábitos e mudanças repentinas na rotina podem causar estresse e ansiedade. Tente manter a rotina de alimentação, brincadeiras e hora de dormir o mais consistente possível. Lembre-se de que cuidar do bem-estar emocional do seu gato é tão importante quanto atender às suas necessidades físicas. 12º lugar, usar castigos físicos. Nunca use violência física para punir seu gato, como bater ou chutar. Isso pode causar dor, medo e prejudicar a relação de confiança entre vocês. Em vez disso, utilize técnicas de reforço positivo, recompensando comportamentos desejáveis. 9º lugar, não fornecer uma caixa de areia limpa. Os gatos são animais higiênicos e precisam de uma caixa de areia limpa e acessível para suas necessidades. Não limpar regularmente a caixa de areia pode causar desconforto e estresse ao seu gato. 8º lugar, não permitir que seu gato se esconda. Os gatos precisam de um espaço seguro onde possam se esconder e se sentir protegidos quando se sentem ameaçados ou ansiosos. Não permitir que seu gato tenha acesso a um espaço seguro pode levar a problemas comportamentais. 7º lugar, deixar seu gato sozinho por longos períodos de tempo. Os gatos são animais sociáveis e precisam de interação social para se manterem saudáveis e felizes. Deixá-los sozinhos por longos períodos pode resultar em problemas de comportamento, como ansiedade e depressão. 6º lugar, não fornecer uma dieta adequada. Os gatos precisam de uma dieta equilibrada e adequada às suas necessidades nutricionais. Fornecer uma dieta inadequada pode levar a problemas de saúde e afetar o bem-estar emocional do seu gato. 5º lugar, ignorar sinais de estresse. Os gatos podem demonstrar sinais de estresse de várias maneiras, como mudanças na alimentação, comportamento e higiene pessoal. Ignorar esses sinais pode resultar em problemas comportamentais e de saúde. 4º lugar, não fornecer um ambiente enriquecido. Os gatos precisam de estímulos mentais e físicos para se manterem saudáveis e felizes. Não oferecer brinquedos, arranhadores e locais de descanso adequados pode levar à frustração. 3º lugar, não fornecer água fresca e limpa. Os gatos precisam ter acesso constante à água fresca e limpa para se manterem hidratados e saudáveis. Não fornecer água suficiente ou deixá-la suja pode causar problemas de saúde. 2º lugar, não fornecer cuidados veterinários adequados. Os gatos precisam de cuidados veterinários regulares, incluindo vacinas e tratamentos para problemas de saúde. Não fornecer esses cuidados pode resultar em problemas de saúde e afetar o bem-estar emocional do seu gato. 1º lugar, não fornecer amor e atenção suficientes. Os gatos são animais amorosos e precisam de amor e atenção para serem felizes e saudáveis. A falta de amor e atenção pode resultar em problemas de comportamento e afetar o vínculo entre você e seu gato. Esperamos que essas informações sejam úteis para ajudar você a cuidar do bem-estar emocional do seu gato. Lembre-se de que eles são seres sensíveis e merecem todo o amor e cuidado que podemos oferecer. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre gatos. Pet Shop Online Gatomaníacas. Porque amamos gato. E ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre gatos.